Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Nos últimos meses eu adquiri novos cadernos inteligentes e ontem chegou o lançamento mais recente da marca e eu lembrei de compartilhar por aqui, pois sei que assim como eu, muitas pessoas têm curiosidade de vê-los de forma mais detalhada. Para quem ainda não conhece, o caderno inteligente tem um sistema de discos para unir as folhas e a capa, o que possibilita reposicionar as folhas conforme a preferência. É um formato muito versátil e ainda conta com a possibilidade de comprar refil para o miolo com características diversas. Eu compro os meus no site Shopee, que na minha opinião sempre tem os melhores preços, além de cupom de desconto, frete grátis, parcelamento sem juros em até seis vezes. Aqui na descrição eu vou deixar o link de dois vendedores que eu gosto de comprar e recomendo. Eu ainda não tinha caderno no tamanho inteligente, que é o menor tamanho e minha escolha foi por este verdinho menta que eu achei uma gracinha. Neste tamanho, o miolo é em papel de 120 gramas, as folhas são lisas, mas já está a caminho um miolo quadriculado. Eu mostro para vocês quando chegar. A marca, ela tem muitas parcerias e collabs e uma delas é com a Golcase, que faz bolsas, mochilas e o caderno Mapa Monde Rosa é um dos resultados desta parceria. O meu tamanho preferido é o médio, então todos os cadernos que mostraram a partir de agora serão neste tamanho. Ele tem um detalhe em verniz localizado na capa, fazendo um movimento na estampa. Internamente, ele segue o padrão tradicional, vem com um envelope plástico, folhas com informações, folhas para dados, quatro divisórias e oitenta folhas de noventa gramas, sessenta pautadas e vinte lisas. A estampa de mapa está na capa e também na contracapa. E para quem preferir, tem a versão em azul. O próximo caderno é assinado pela Yasmin Galvão, que é uma youtuber do público Infanto e Juvenil. Esta capa em degradê rosa e roxo me chamou muito a atenção e eu achei ele com bastante personalidade. Os discos vieram em três cores intercaladas e internamente ele tem uma cartela de adesivos. Eu estou pensando em trocar o elástico para roxo, para deixá-lo mais elegante. Eu acho que o elástico branco dá um contraste muito alto, mas ele é lindo. Amei! E para finalizar, eu já tenho em mãos o caderno que foi lançado oficialmente ontem. Pandalu é um caderno em parceria com a Luluca, que também é uma youtuber Infanto e Juvenil. O caderno é muito fofo e aqui a marca foi para outro patamar, com um acabamento aveludado e detalhes em verniz. O rostinho do panda tem este toque que traz a sensação de pelúcia e os olhos e o óculos estão em verniz. Um verdadeiro arraso. A contracapa representa as costas do pandinha e olha o rabinho, que coisa mais fofa. Internamente ele tem a configuração tradicional, mas como extra vem com uma cartela de adesivos. Eu já notei que quando o modelo é assinado por alguma youtuber Infanto e Juvenil, a marca inclui cartela de adesivos. Me contem aqui nos comentários qual destes você também compraria. Quero muito saber. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.